A razão pela qual o Milton está aqui hoje, o convite que nós fizemos a ele, é um livro que ele escreveu no ano passado, publicou no ano passado, chamado A Noite da Espera. Esse livro foi publicado pela editora Companhia das Letras, que já há algum tempo publica os livros do Milton. O Milton, como indivíduo, pessoa, é um cara que estudou arquitetura, mas não exerce a profissão e exerceu um pouquinho. Mas há ser mútil que não o faz. E o Milton, no passar dos anos, se tornou escritor. Esse livro que ele escreveu, A Noite da Espera, é um livro particularmente interessante desse ponto de vista. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ler, mas ele é um livro em que, entre muitas outras coisas, entra em cena o universo da arquitetura brasileira. Por quê? O narrador desse livro é uma pessoa que está na cidade de Paris, primeiramente, no ano de 1977. Depois de encontrar alguns amigos na cidade, ele está lá em situação de exílio, lecionando, dando aulas de português, se virando na cidade, sozinho, relativamente. Depois de encontrar com alguns amigos, num café, ele volta para casa e resolve mexer numa papelada que ele tinha guardado, que diz respeito a coisas que aconteceram com ele dez anos antes. A partir do ano de 1967, quando ele tinha... No momento em que o livro começa, e ele começa essa narrativa, ele tem 30 anos de idade, mais ou menos. Em 1967, quando começa essa história, o tempo que ele vai narrar a partir dessa memória, dessa rememoração de si próprio, ele tem 16, 15, e ele se muda para Brasília. Ele vai lá porque os pais se separam. A separação é uma separação triste, traumática, agressiva, verbalmente, tensa. Ele é um garoto, tem uma relação afetiva importante com a mãe. Para a surpresa dele, no entanto, a mãe se pica, arruma um namorado, vai morar primeiro no interior de São Paulo, depois vai morar nas cidades históricas de Minas. E a mãe diz a ele, olha, você vai morar em Brasília com o seu pai. O seu pai arrumou um emprego na Nova Capi, certo? A empresa que foi feita lá na década de 1950, foi criada pelo governo para construir justamente a capital. Você vai morar com ele lá. O pai era engenheiro. Ele vai. Mas o pai, enfim, não quer saber dele, vai punindo a relação deles, vai ficando uma relação muito ruim. Já desde a separação, em Brasília ela se degrada, ele vai viver a cidade. Está terminando o ensino médio, arruma um emprego numa livraria, e vive. Quer dizer, então, digamos assim, a Brasília, do final da década de 1960, da segunda metade da década de 1960, é o pano de fundo dessa história, mas é mais do que o pano de fundo, porque, na verdade, pano de fundo, digamos, é uma coisa que está lá e é pano de fundo. O que acontece, o que começa a acontecer politicamente no país, vai impregnando a vida desse cara, e aquilo vai surtindo efeitos sobre a vida dele, a degradação política, aí vem o AI-5 e etc. Ele vai para a universidade depois, e aí ele, enfim, se mete lá com alguns amigos que fazem movimento estudantil, ele parece sempre ser um cara um pouco reticente, ele vai, mas ele nunca está na vanguarda, é uma personagem interessante, que acho que valeria a pena também discutir um pouco com o Milton, mas aí vai fazer teatro, acaba entrando lá no Instituto de Artes da Universidade de Brasília, o que é também uma questão toda importante, a história do projeto educacional da Universidade de Brasília, com Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, que, inclusive, aparecem no livro, são nomeados em um determinado momento. Enfim, o final, em respeito aos que eventualmente não leram, eu não vou contar. Vai indo. Enfim, acabou. Tem mais dois livros que estão prometidos e que vão esclarecer aí como é que esse cara foi parar na França, enfim, o que aconteceu também depois de 1977, eventualmente, aí não sabemos. mas esse livro pertence a uma trilogia que o Milton está escrevendo, ele menciona isso no final, o livro termina com reticências, e ele menciona lá nos agradecimentos que esse livro, ele diz lá que esse livro é parte de uma trilogia que ele chamou de O Lugar Mais Sombrio. O Lugar Mais Sombrio, volume 1, A Noite da Espera. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite, e agradecer ao Zé, ao Fernando, a todos vocês, a presença dos jovens, futuros arquitetos, dos professores. Alguém leu A Noite da Espera? Na verdade, o fim do primeiro volume não é um... porque não é um romance, vamos dizer, com começo, meio e fim. Mas quem lê o primeiro quer saber como vai continuar, como será o segundo. Bom, eu também quero saber. Eu não tenho ainda certeza de como será. Porque tem uma questão da mãe, tem uma questão, enfim, da política, tem uma questão que envolve o grupo, esse grupo de Brasília, que são jovens, são jovens... Eu morei em Brasília nessa época. Eu não poderia ter escrito esse romance se eu não tivesse passado por essa experiência de jovem provinciano que saiu de Manaus sozinho para morar na capital. atraído pela, vamos dizer, pelo projeto de Brasília, pelo que Brasília e a UNB, a universidade, representavam para o Brasil todo, e cujo eco chegou a Manaus, que naquela época era mais longe do que hoje. Era muito longe. Manaus era muito isolada. e, no entanto, nós escutávamos, nós sabíamos da existência, bom, claro, de Brasília, por fotos, porque não havia TV, isso é importante, não havia televisão na minha juventude em Manaus, e por pessoas que, enfim, iam para Manaus, de Brasília para Manaus. e sabíamos também da existência de um colégio de aplicação chamado Centro Integrado de Ensino Médio, CIEM. No livro, ele aparece como CEM, como Centro de Ensino Médio, que foi um projeto pioneiro do Darcy Ribeiro também, do Anísio Teixeira. O projeto educacional dessa equipe, do João Goulart, que foi interrompida brutalmente pelo golpe de 64, tinha como inspiração o CIEM, esse colégio onde eu estudei, que era um colégio de aplicação, que era uma utopia também, porque vocês imaginam, eu tive que fazer, como era de fora, eu tive que fazer um mini vestibular para entrar no colégio. Quem era filho de deputado, senador, ministro, entrava, podia entrar, mas era muito seletivo e tinha, vamos dizer, era um colégio de 350 estudantes e 80 professores. Aulas de matemática, por exemplo, grupos de oito, dez pessoas. E havia laboratórios de filografia, laboratórios, ateliês de escultura, de artes, era um colégio maravilhoso, era um sonho da escola pública, que estava nascendo ali. e, bom, nós, eu e dois amigos amazonenses de Manaus, nós ouvimos falar desse colégio e fomos a Brasília, assim, com a permissão dos pais, contrariados, claro, mas eram pais, vamos dizer assim, liberais, e fomos. E eu entrei no CIEM e eles entraram num outro colégio público chamado Elefante Branco, que existe até hoje. Então, essa é a minha experiência de três anos em Brasília, porque o CIEM ficava na entrada do campus da universidade, da UNB. em 1971 ele foi fechado pela ditadura. Foi fechado. Antes de 1971, vários professores foram presos, alunos, estudantes também foram presos, enfim, houve uma série de invasões à UNB, a repressão era muito violenta por ser a capital, o presidente da UNE, União Nacional de Estudantes, Onestino Guimarães, era estudante de geologia da UNB, ele aparece no romance como geólogo, o Onestino Guimarães, que foi depois sequestrado pela polícia e até hoje é um dos desaparecidos políticos, o Onestino Guimarães. Então, eu queria estudar arquitetura. Meu sonho era estudar arquitetura porque eu gostava de desenhar e eu salvei um caderno de desenhos do ano de 1967, desenhos de observação, desenhos muito clássicos, muito ainda mas de filósofos, de rosto, os rostos dos filósofos, escritores. Curioso isso. E eu pintava também. Tinta, óleo, tela, pintava. Minha mãe, que nunca foi tão modesta, achava que eu seria um Picasso da Amazônia. Picasso da Amazônia, porque eu imitava o Picasso. E, como todo jovem, quando começa, ele começa pelo cubismo e não pelo... Mas eu tinha, vamos dizer, esse desejo de aprender desenho de observação, de representar. E só por isso eu queria fazer arquitetura e porque Barcelona me fascinava, o Gaudí me fascinava, eu via essas fotos no Tesouro da Juventude, no que eu tinha acesso em Manaus. Só que, quando eu cheguei em Brasília, eu percebi que a cidade era uma lição de arquitetura. Brasília já era a grande aula de arquitetura e urbanismo. Se era uma lição, vamos dizer, se era um grande projeto, um projeto sujeito a crítica, e sempre é, tudo o que a gente faz é sujeito a crítica, tudo bem, mas eu lembro do meu fascínio, ao mesmo tempo do meu fascínio e do meu mal-estar em Brasília. Você sai de qualquer... Isso está no romance. Você sai de uma cidade convencional, de uma cidade que tem uma história, onde há um centro histórico, onde há bairros, onde há um crescimento, onde houve um crescimento, onde há uma igreja, pelo menos do século XIX ou do começo do século XX, onde há uma vizinhança, onde há, vamos dizer, uma relação entre os vizinhos, uma mercearia, uma padaria, e chega em uma cidade, como diz o personagem, que busca o centro no primeiro dia em Brasília e sai pela cidade e se perde. Se perde entre quadras, naquele espaço enorme, não sabe... Ele não se situa, quer dizer, ele não consegue se situar. O centro era a cidade. O centro era a cidade. Ele chega a essa conclusão. Eu estava em busca do centro, mas a cidade era o centro. E não havia pessoas. O Brasília era um deserto ainda, em 1968, quando eu cheguei. Na verdade, eu cheguei em dezembro de 1967. E aquela solidão, aqueles espaços enormes, aquele horizonte do Cerrado e aquela... Uma espécie de melancolia que dava. Era um pouco desesperador para quem morava em Brasília e quem estava sozinho também, sem amigos, sem família. Esse, vamos dizer, é um dos pontos de contato entre o Martim e a minha experiência. A solidão em Brasília. A percepção do espaço de Brasília. O outro... A outra coincidência é que nós estudamos no mesmo colégio. Eu e o narrador estudamos nesse colégio de aplicação. E só. O resto, ou seja, quase tudo é uma invenção. É uma invenção, porque meus pais nos separaram, eu não tive esses traumas, meu pai não tinha... Não era essa figura um pouco sinistra. Enfim. Mas você tem que... Quando você escreve um romance, você tem que inventar. Você não vai colar a tua vida, a tua experiência à vida dos personagens e dos narradores. Mas a experiência de Brasília foi fundamental, porque o que eu estudei, quer dizer, o que eu conheci do Instituto Central de Artes, do sistema todo de Brasília, que era maravilhoso, era maravilhoso, porque a Universidade Brasileira é muito... Ela funciona com... Os cursos são muito estanques. Você, por exemplo, um aluno de engenharia, ele só estuda disciplinas técnicas. Um aluno de medicina também, quer dizer, não há uma formação humanista nas outras áreas, nas áreas tecnológicas, nas áreas, vamos dizer, biológicas. E Brasília tinha alguma coisa da Universidade dos Estados Unidos, tanto que, quando eu dei aula lá em Berkeley, nos anos 90, eu fiquei impressionado com o número de estudantes de outras áreas, de medicina, de biologia, de engenharia, matemática, que queriam ler, aprender literatura latino-americana, brasileira e hispano-americana. E aí eu me lembrei de Brasília. Brasília era assim. Um estudante do Instituto Central de Artes, do ano básico, os dois anos básicos, que só entravam no curso de arquitetura, no terceiro, eles podiam estudar biologia, eles podiam estudar, eles podiam circular no campus. No campus. E isso era o INB. Isso era, vamos dizer, a... E, na FAO, eu senti essa... Por que eu estudei arquitetura depois? Fiquei pensando, bom, também porque a arquitetura, e isso vai ser muito discutido no segundo volume, inclusive, há um personagem que é contra Brasília. Há também, aí tem as críticas à Brasília, tem um dos personagens que acha Brasília... Bom, não vou falar porque é para não adiantar nada, mas a FAO, e certamente aqui, o curso de arquitetura, de modo geral, ele é um curso que contempla também as artes, as humanidades, as disciplinas técnicas, não é? Porque um arquiteto tem que ter noções sobre cálculo, sobre estruturas, eu acho isso importantíssimo. e ele tem uma formação, o bom estudante de arquitetura, ele tem uma formação completa da sociedade e da especificidade da sua profissão. e é exatamente isso que falta nas outras, nos outros cursos. Nos outros cursos, quer dizer, é um privilégio você estudar arquitetura, porque você, esse tipo de faculdade, porque você tem acesso a uma multidisciplinaridade que não existe nos outros cursos, de um modo geral. então, de repente, você tem que estudar, tem que conhecer a fórmula de Fermat, o teorema de Cauchy, ou os vetores, o cálculo de vetores, e, ao mesmo tempo, é bom que você conheça a arte renascentista, certo? A arte dos grandes pintores holandeses, ou a história, a história, vamos dizer, de Londres. Quer dizer, tudo isso está implicado na sua formação, na nossa, vamos dizer, na nossa formação. De modo que a FAO foi, para mim, um grande laboratório de humanidades, de tudo. E eu já não estava muito convencido de que seria um arquiteto, e eu comecei, porque eu vim para São Paulo em 1970, no final de 1970, e eu já começava a escrever, eu gostava de literatura, lia, mas eu não podia não ter um diploma. Imagina você, no Brasil, é difícil você... E eu, então, cursei até o fim, me diplomei, dei aula em Taubaté, na Faculdade de Arquitetura, que estava nascendo no final dos anos 1970, ainda dei aula de História da Arte, e depois eu fui para... ganhei uma bolsa, fui para a Espanha, e passei quatro anos na Europa. Então, A Noite da Espera, na verdade, é uma grande espera. eu comecei a esboçar esse livro em 1980, quando eu morava na Espanha, não deu certo, não deu certo por várias razões, principalmente porque eu não tinha maturidade e nem, vamos dizer, não tinha o distanciamento temporal, temporal, para escrever esse livro. Quer dizer, eu estava muito próximo ainda da minha juventude. Eu tinha 27 anos e 28 anos, tinha acabado de chegar na Espanha, e eu queria escrever sobre os anos recentes. A literatura não trabalha com o tempo recente. A literatura, a grande deusa da literatura é a memória, a deusa tutelar dos escritores, das escritoras, é a memória. E a memória é mais forte quando, ela cria uma espessura quando você deixa o tempo passar. Então, quanto mais distante você narrar do objeto for mais distante, melhor para você. Porque aí a memória vira a imaginação. Certo? Imaginação. Tudo estava muito nítido ainda na minha cabeça, na minha memória, e eu fracassei. Eu não consegui escrever esse romance. Talvez tenha fracassado agora também, não sei. Mas, em todo caso, eu terminei e eu gostei, porque eu não publico aquilo que eu não gosto. Eu só publico aquilo que me dá alguma segurança, aquilo que é verdadeiro para mim. Essa é a palavra melhor. Gostar ou não gostar. É ser ou não ser verdadeiro. Isso você sente num projeto de arquitetura e quando você escreve também um romance. Quando o projeto é verdadeiro, quando ele tem uma relação com a cidade, com o bairro, com a paisagem, com a sua história, com a sua relação com aquele projeto, com aquela obra. E isso, enfim, e depois eu ainda tive que passar por algumas provas de fogo, que foram três romances, até o Cinzas do Norte, que é uma espécie de primo, de primeiro grau, da noite da espera. O ambiente é uma história de uma amizade, é um romance também ambientado na ditadura, mas sem essa presença que é mais constante na noite da espera, mas é uma história de uma amizade. E na noite da espera é uma história de várias amizades e inimizades depois, de rompimentos, de afastamentos, de destinos diferentes, de histórias de vida diferentes. E, no fundo, eu quis fazer uma pesquisa de vida da minha geração, não, de uma parte muito pequena da minha geração. O que nós queríamos naquela época? O que um jovem de 16, de 15, depois de 18, depois já adulto, de 22 anos? O que esses jovens queriam para as suas vidas e suas expectativas em relação ao Brasil naquele momento tão... de tamanha brutalidade, censura e tudo o que nós sabemos? Então, cada um... Foi aí que, pensando nisso, que eu cheguei a uma... vamos dizer, a forma. A forma. porque a forma é tudo. Não é o conteúdo que é tudo. O conteúdo é importantíssimo, mas... E aí, eu percebi o arquiteto que eu... Eu deixei a arquitetura, mas a arquitetura não me deixou. Como é que você projeta? Você projeta esse pavilhão belíssimo aí que eu vi agora embaixo, esse projeto que foi criminosamente destruído pelo governo militar, pela ditadura, ou qualquer projeto. Você começa a projetar uma sala, um quarto, um banheiro? Você começa pelo banheiro, pensando no banheiro? Não. Você começa pelo banheiro, Fernando? Você começa... Tá bom. Mas você começa... O Aldo, você começa pelo minúsculo? Não. Não, né? Não, não. Bom, senão ia dizer besteira. Na minha época, a gente chamava de o partido arquitetônico. Não sei se ainda existe essa... Existe? Olha, que barato. Ainda bom. Então, ainda resistiu. Qual é o partido? Não é político, é arquitetônico. Mas também tem uma política nesse partido. Tem uma visão de mundo no partido arquitetônico. Se você fizer um edifício neoclássico, hoje, como aquela construtora horrorosa fez nos anos 70, 80, que enfeiou essa cidade de cabo a rabo com aquelas janelinhas ridículas, não é? Esse é um partido arquitetônico do tarado que fez aquele projeto, certo? Daquela figura que veio aqui, nem sei quem é. Mas o partido arquitetônico expressa, de algum modo, a visão de mundo. Bem ou mal, está lá a tua, vamos dizer, a tua leitura do mundo, social, cultural, até política. Então, com o romance acontece uma coisa, você parte de um volume, de uma forma, depois de estudar o entorno, as relações sociais, para que será destinado aquele projeto, você começa a pensar não no detalhe, mas no volume, numa forma que integre aquele volume à paisagem, circulação, as pessoas, o uso, enfim, técnica, se isso é possível tecnicamente. Bom, e no romance não é muito diferente, porque eu não vou pensar no diálogo entre dois personagens na página 185, que eu nem sei o que é, ou num pequeno trajeto de um personagem que vai acontecer não sei onde. Não, eu tenho que pensar nas linhas gerais do romance, da narrativa, quem são, o que eu quero com isso? Qual é a minha questão para escrever um romance? Quais são os conflitos, os dramas humanos? Quem é que vai narrar essa história? Porque essa é uma questão central da literatura, do romance do romance ou do conto? Quem vai ser o narrador? Qual é o ponto de vista? De que ângulo ele vai narrar? E os outros narradores? E os outros personagens? Qual a relação desse narrador com os outros? Qual é o arco temporal desse romance? Ele tem que ser, vamos dizer, tem que haver datas extremas? ou, às vezes, você pode eliminar todas as datas e fazer um relato de memória em que o leitor perceba a passagem do tempo com alguma sutileza? Então, são questões que você se coloca antes de escrever. E esse é o projeto do arquiteto, que eu não fui, ou que eu fui durante pouco tempo, para escrever um romance. e eu falo, quando eu falo de projeto, eu falo mesmo de papel manteiga e lapiseira coenor. Vocês conhecem a coenor? Ou de uma lapiseira qualquer, no tempo. Eu traço aquilo, os conflitos, o que eu quero dos personagens, o modo de ser de cada um, como eles vão se relacionar, como vai ser o ângulo da narração. E isso é o que mais dá trabalho, porque, se você não encontrar a forma, o partido, vamos dizer assim, você não encontra o livro que você quer escrever. E foi isso que demorou na noite da espera. Eu dizia, eu não posso narrar esse livro como eu fiz com os outros. Eu tenho a maior proximidade com os cinzas do norte, exatamente, pela questão que eles tratam. eu pensei, como era a nossa vida nos anos 60, no final dos anos 60, na universidade. Era uma vida muito fragmentária, muito, muito fragmentária. Nós, às vezes, as aulas eram interrompidas brutalmente, havia invasões, você não tinha uma sequência, uma sequência de aulas, o medo era, vamos dizer, uma constante, a ameaça era uma constante, você não sabia o que ia acontecer na semana que vem, você não sabia de nada, não sabia, um professor desaparecia, alunos, colegas desapareciam, o teu colega do lado podia ser um delator, agora está na moda a delação dele, mas naquela época qualquer um podia ser um delator, até o teu professor, até o teu colega, supostamente amigo ou promessa de uma amizade, então você vivia nessa insegurança e também nessa vida muito fragmentada, muito picada, vamos dizer assim. Aí eu pensei também nos meus diários, nas minhas anotações, nas anotações, nos desenhos que a gente fazia, que os nossos amigos faziam, e percebi que a montagem, quer dizer, a forma da narrativa seria uma forma fragmentária em que o narrador faria não exatamente um diário, porque não seria uma narrativa diária de todos os dias, mas seriam anotações esparsas, como ele fala no começo, como se fosse um diário de um bêbado, como se fossem anotações de um bêbado, com passos sinuosos. E aí há cartas da mãe, cartas de amigos, e no segundo volume haverá diários de personagens masculinos e femininas, cartas também de vários personagens, e a minha preocupação foi de dar, vamos dizer, organicidade, que é uma coisa que você faz também no projeto de arquitetura, você pensa no lado orgânico do teu projeto. Qual é a organicidade disso, em termos de circulação, de contato entre as partes, de relação com o exterior, do exterior com o interior? Isso também acontece na narrativa. Qual é a organicidade disso? O conjunto, as partes, eles falam com o conjunto, com o todo? E o todo reflete essas partes? Então, é basicamente nisso que a gente pensa. E aí chega o momento de escrever. E aí é que são elas. Aí é que são elas. É o momento de projetar. Aí, sim, você vai para o estudo preliminar, você vai para o anteprojeto, e você vai para o projeto, para os detalhes, detalhes ao máximo, para os cortes, elevação, faixada, tudo, todos os detalhes. Aí o banheiro sai. Sai. Não sei se comporta de correr, ou com que tipo de porta, de abertura, ou sem porta, mas aí é o momento em que a literatura, em que o detalhe que aparece aparece na página 45, ele pode se refletir, ele pode não, ele vai ter uma, vamos dizer, um significado mais adiante, e talvez no segundo volume, quem sabe no terceiro, que são, vamos dizer, os significados de longa projeção. Você está lendo, aí tem um detalhe de alguma, aparece alguma coisa, e uma flor, por exemplo, uma flor amarela, ou uma pessoa com o nome de margarida, e, sem página depois, o personagem pode olhar para uma flor, uma margarida de plástico num restaurante e se lembrar daquela personagem. É uma técnica que foi feita por várias, usada por vários escritores desde sempre, Balzac usava, Proust usava, todos usam. Então, são esses detalhes que você vai trabalhando ao longo do tempo e de um tempo também longo, porque projetar, vamos dizer aqui, um conto, uma narrativa breve de cinco páginas ou oito páginas ou doze páginas seja um projeto de uma casa. O romance é o projeto de uma cidade. É essa a comparação que eu faço. depois de tanto pensar, eu falei, que diabo, qual a comparação que eu podia fazer em termos de arquitetura e urbanismo? O romance tem arquitetura e tem urbanismo. A casa está no urbano, no tecido urbano, mas o romance você tem que pensar na casa e tem que pensar no particular, na vida particular dos moradores e no bairro e na cidade onde eles estão morando. Essa, vamos dizer, a analogia que eu faço e só faço por eu ser arquiteto também. Eu não faria essa analogia meio maluca, nem tão maluca, se eu não tivesse a formação de arquiteto. bom, já falei muito, acho que alguns gostariam de perguntar, não sei. Oi? Duas perguntas só desses dois primeiros eixos que você começou a comentar. Então, o primeiro, um pouco de Brasília e de arquitetura, e o outro, vamos dizer, desse momento em que você viveu essa juventude política lá. O de Brasília, quando olhamos os desenhos do Lúcio Costa, da Memorial, aquela escala das árvores e a escala dos edifícios, um pouco esse seu relato, vamos dizer, dessa sua primeira experiência lá, muito deserta. Acho que também tem uma coisa bonita no romance desse contraponto entre Asa Norte e Asa Sul, que naquele momento era muito forte. Você provavelmente tem revisitado Brasília. Minha pergunta é, vamos dizer, você acha que Brasília hoje está completa? Você acha que Brasília precisou desse tempo para um pouco ela chegar a uma maturidade nesse sentido ser muito diferente? Nesse sentido de Brasília, eu queria fazer um relato muito rápido, mas, como a gente estava lá embaixo falando da exposição do Paulo Mendes da Rocha e você brincou que uma das nossas vinganças é os caras estarem lá vivendo nos prédios dos comunistas, do Oscar Nemair. eu tive uma experiência recente muito impressionante porque eu fui ser júri em Brasília de um concurso de um pavilhão do Brasil, só que isso foi no dia seguinte da eleição do Bolsonaro. Então, você imagina a barra pesada que foi ir para Brasília no dia seguinte da eleição do Bolsonaro para escolher um pavilhão do Brasil. encurtando a história, em um determinado momento, esse júri, que era um júri inclusive internacional, tinha gente de Portugal, gente da Argentina, o pessoal que organizou, que era o IAB de lá, levou a turma toda para visitar o Palácio da Alvorada. E, ao visitarmos o Palácio da Alvorada, ele estava vazio porque o Temer nunca entrou no palácio, ele ficou no Jaburu e o Bolsonaro ainda não tinha sumido. Então, foi como a gente entrar naquele palácio só a gente e aquela arquitetura, vamos dizer, aquela quantidade de beleza que tinha naquele edifício, de alguma forma nos deu uma esperança enorme como júris de dar uma resposta que não fosse uma resposta pessimista a esse momento seguinte da eleição do Bolsonaro. Vamos dizer, como se a gente tivesse lembrado de onde a gente vinha e como se aquela arquitetura pudesse ser uma resistência para todos nós. Se a gente foi capaz de fazer aquilo, a gente podia seguir. Então, eu queria um pouco falar de Brasília hoje nesse aspecto. E, no outro, é falar desse arco do tempo, vamos dizer, que é você ter escrito esse romance lá atrás, quando o personagem tinha a idade desses meninos que estão aqui, a idade quase do João, seu filho, e ter essa volta e imaginar hoje. A gente está vivendo um momento que não é exatamente o mesmo, mas quase que uma situação desesperançosa nesse momento do país. Eu queria que você fizesse esse paralelo, vamos dizer, desse mundo, desses meninos que estão aqui fazendo arquitetura no primeiro, segundo ano com que você viveu a ditadura, vamos dizer, nesse arco, nesse tempo que o país rodou para chegar aqui. Obrigado. Bom, em 1968, Brasília era um canteiro de obras. A cidade estava ainda em construção. Alguns ministérios, muita coisa ainda estava sendo construída. A Asa Norte terminava no campus da UNB. Vocês conhecem Brasília? Acho que vocês viajaram a Brasília, não é? Fizeram uma viagem à Brasília. Então, A Asa Norte acabava ali. E eram prédios, como está no romance, eram prédios muito mal construídos às pressas e alguns tinham um aspecto já deteriorado. Não eram os prédios chiques e bacanas da Asa Sul. E outra coisa impressionante era, vamos dizer, o barro. Brasília era barro, era pó. Tinha muito pó. Aquele pó, aquele barro vivo, não havia árvores. As árvores estavam começando a crescer ainda. Então, era muito árida a cidade. Uma espécie de cidade ali no cerrado que foi desmatado e a gente não sabia muito qual era a nossa... A nossa fuga eram as cachoeiras do cerrado. A gente ia, sei lá, namorar nas cachoeiras, no Poço Azul, que ainda existe. Era tão longe, agora é tão perto. Tudo era muito mais longe. Então, o cerrado estava virgem ainda. Hoje, acabou o cerrado com o bioma. O cerrado praticamente será extinto em 10 ou 15 anos se o desmatamento continuar, se a soja e o gado continuar nesse ritmo. Mas o cerrado era belíssimo e as viagens que a gente fazia para sair do sufoco também de Brasília, que a gente ia... Enfim, um dos amigos tinha uma Kombi que eu até usei no romance, e a gente ia embora, acampar, ficar... Mas era uma cidade ainda em construção. Então, quando eu saí de Brasília, a cidade não me deixou saudade nenhuma. Nenhuma. Eu saí com... Vamos dizer, com... E aí eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou voltar para cá. Quando eu vim para São Paulo, eu prometi a mim mesmo que eu não quero mais voltar para aquela cidade. E, de fato, eu passei 30 anos sem voltar para Brasília. 30 anos. Foi em 2000, ou 2001, talvez, isso foi de 70 a 2001, um jornalista do Correio Brasiliense queria fazer uma longa, um caderno especial sobre Brasília, sobre os... Acho que eram 40 anos de Brasília, e ele convidou ex-alunos do CIEM, inclusive uma escritora que foi minha amiga, que é minha amiga, Ana Miranda, que estudou comigo. Ana Miranda, Marlui Miranda, várias pessoas do bem e do mal estudaram no CIEM. Por exemplo, Fernando Collor estudou no CIEM. ele está por aí, vocês adivinham quem é. Eu não gosto de nomear muito político, mas ele era do terceiro colegial, lembro, lembro da figura, já era essa figura. basicamente, já era essa figura. E tantos outros, tantos outros. Então, eles quiseram fazer isso, eu falei, não, eu não quero, não me interessa mais voltar para Brasília, eu estou... Aí disse, não, mas a cidade é outra, e você também é outro, claro. Aí eu fui, e fiquei encantado, aí me deu, me baixou uma nostalgia, uma coisa quase doentia, sabe, porque me veio à memória a coisa do tempo, da passagem do tempo. Brasília estava verde. Quer dizer, por um lado, é uma personagem, o jardineiro, a pessoa que cuidou, que morreu há poucos anos de Brasília. Foi o mesmo paisagista, o mesmo jardineiro que cuidou de Brasília e plantou essas árvores todas, e peixes, as árvores do cerrado e da Índia também, as mangueiras. E a Brasília estava, a paisagem estava linda. Aí ele me disse, mas tem um lado muito triste, e você vai ficar deprimido. Eu falei, então, é melhor nem ver. Ele disse, não, não, mas você tem que ver, porque você morou na W3, você morou na Asa Norte, você morou, enfim, em vários lugares. E aí nós visitamos, quando eu comecei a andar pela cidade, eu percebi que os anos 70, os anos 70 e os anos 80 foram destruidores para as cidades brasileiras. as cidades brasileiras foram simplesmente destruídas, assaltadas pela ganância, pelo desgoverno, e por um mau gosto estético. Eles pegaram a W3 Sul, aquelas casas que hoje já estão totalmente desfiguradas, que eram projetos que tinham, inspiradas, inclusive, pelo Varchave, pelo modernismo, pela Bauhaus, que é toda uma, vamos dizer, uma corrente estética que vem da Bauhaus, que o Varchave, que agora tem uma exposição sobre ele no Instituto Itaú Cultural, se vocês quiserem ver, é interessantíssima, aquela construção modernista, baixa, aqueles blocos com brancos, com aberturas de vidro e jardins, ligados por jardins também, as entrequadras. Era lindíssimo aquilo nos anos 60, porque estava virgem ainda, quer dizer, tudo de uma, vamos dizer, de uma limpeza visual incrível. Aí, eu visitei aquilo, grades horrorosas, os puxadinhos, fachadas modificadas, cortiços, cortiços. Aí, vou para o setor hoteleiro norte, aquelas torres criminosas, torres. Não havia isso no projeto do Lúcio Costa. Aquelas torres com vidro fumê, aquela coisa absurda. Você vê aqui, São Paulo, o tempo todo. Ou seja, houve uma, o projeto original durante a ditadura foi totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. E aí, bom, ainda assim, ainda assim, eu acho um projeto incrível. eu acho que o que faltava para Brasília era uma geração de brasileiros, de candangos. Eram pessoas que, para nascer e crescer ali e gostar daquela cidade, e ter uma relação afetiva com aquela cidade. E, para quem vai de fora, a coisa do boteco, da padaria, do vizinho, não sei o quê, isso aí, o brasiliense, ele lida de uma outra forma, porque ele tem uma outra relação gestáltica, ele tem uma outra relação com o espaço, com a noção de vizinhança, com a noção de convívio social, não é mesmo? Porque eles têm esse convívio nas superquadras, nas quadras comerciais, aquela história que o Lúcio Costa contava, de Niemeyer, por que são edifícios de seis andares? Para que a mãe, no sexto andar, possa chamar o filho que está lá embaixo, chega lá na janela e chama o filho que está no jardim, brincando. E eu me lembro que eu tinha, nos momentos de grande melancolia, solidão, eu fazia duas coisas, ia para o lago remar, daí a terceira semelhança com o pobre do Martim, me faltava água, porque eu sou de Manaus, nasci a 200 metros do Rio Negro, que é o maior, o maior fluente do maior rio do mundo, água, e eu ia para o Paranoá num botezinho pajuta, miserável, ficava remando no bote. E uma outra coisa que eu fazia, além de ir para o Beirute, que é um bar que existe até hoje, histórico, da resistência, o bar Beirute, nasceu com Brasília, eu ia para a igrejinha, ver, ficar vendo aquele milagre, não da Nossa Senhora, mas do projeto. Eu acho um dos projetos mais admiráveis, a igrejinha. eu tinha uma amiga que morava ali em uma superquadra e eu ficava vendo a Escola Parque, que é um projeto maravilhoso, e a igrejinha, aquela delicadeza, aquela coisa, e quando anoitecia, a silhueta da igrejinha, iluminada, era uma coisa de louco. Eu me emocionei várias vezes vendo a igrejinha. ali me deu vontade de estudar arquitetura. Brasília me deu vontade de estudar arquitetura, essa experiência de Brasília. E uma outra coisa que eu fiz quando eu voltei depois foi ficar uma noite, que era um dos sonhos da minha vida, no Brasília Palace Hotel, que é outro projeto que eu acho admirável. Admirável. Eu fiquei... Eu ainda quero voltar. Eu acho que essa coisa de Brasília... E aí a cidade começou a me perseguir, a dizer, não, eu sou apaixonado por Brasília, eu gosto de Brasília. E tudo que eu... Enfim, toda a minha, vamos dizer, a minha contrariedade, que fazia parte da minha vida, ela foi depois mudando, porque a gente muda. Como diz o Guimarães Rosa, o incrível do ser humano é que ele muda o tempo todo também. Ele não é só um, sempre. Ele é vários. Você vai mudando. Então, hoje, eu vejo Brasília de outra forma, com outros olhos. Agora, como que ela hoje lida com... Como as pessoas lidam com Brasília, eu acho que é um preconceito, sabe, Fernando? Muito grande em relação à Brasília. Muita gente diz que se não fosse Brasília, nós não teríamos essa política. É um absurdo. É um absurdo isso. Por quê? Nossos políticos seriam diferentes se a capital fosse o Rio? Não. Ou São Paulo? Por que seria diferente? Por que a corrupção seria... Ela depende do espaço, a corrupção da cidade? Não. É loucura achar isso. A corrupção, a má administração, é uma, vamos dizer, é uma questão histórica no mundo, na América Latina, no Brasil. Então, Brasília não tem culpa de nada. Eu até escrevi uma crônica, geralmente, eu não sou raivoso, eu não gosto de ser raivoso, eu acho pior. Eu guardo uma serenidade irônica, talvez, para responder. essa, mas um cara, um político de São Paulo, conservador, que depois se tornou um pouco progressista, mas sem deixar de ser conservador, ele chegou a afirmar que Brasília era culpada por todos os desastres, pela corrupção do Brasil. e que as favelas do Rio eram, vamos dizer, consequências da construção de Brasília. Quer dizer, um goiaba, um goiabão que não entendeu nada, nem da... As favelas do Rio existem há mais de um século, desde o final do século XIX, desde o começo do século XX, quando acabou a Guerra de Canudos, muita gente que voltou do exército republicano, que cometeu o grande crime da história, um dos maiores crimes da história, foram para a favela. E favela é um vegetal lá do sertão, o nome, favela. E ele cometeu essa essa atrocidade verbal dizer que se não fosse Brasília, não haveria tantas favelas no Rio. Quer dizer, um... não dá, né? Aí eu fiz um breve histórico sobre essa questão. então eu não sei hoje, vamos dizer, para quem é arquiteto, para quem pensou no projeto de Brasília, às vezes dá um pouco de raiva de ver essa cidade, esse projeto que foi desconfigurado. Vou ler um trecho aqui do romance enquanto vocês pensam em perguntas, já que o Milton aludiu aqui, disse que tem uma figura aqui, um ex-presidente da República que aparece. Uma cena em que há uma... ele vai para a aula, o Martim vai para a aula, chega na escola e os colegas estão discutindo a situação política, houve a manifestação dos... a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 68. Isso é no dia 28 de junho aqui, né? E aí, no meio dessa conversa, um sujeito se levanta e diz, ah, mas e o policial assassinado no Rio? Por que vocês não falam da morte dos militares? Interrogação. diz aí o narrador. Era a voz de um estudante alto e ereto, de braços cruzados no vão da porta. Os olhos salientes e o pescoço apertado pelo colarinho davam ao rosto dele uma impressão de sufoco e loucura. Era conhecido por insultar quem o chamava pelo apelido. Manequim. é o próprio, que já era, que já desfilava para a primeira-dama, mulher do general de plantão. Ele já desfilava naquela época. Era... Sempre foi crapuloso. aquele personagem do Fábios, ele me lembra um pouco o Sildo Meirelles. O Sildo foi o seu contemporâneo lá no SEM? Foi. O Sildo também é filho de embaixador, não é? Ah, sim, porque ele era filho do senador e o pai dele matou o senador Jorge Cairala, do Acre. Ele atirou num e acertou no outro. Péssimo atirador. Isso, enfim, é preciso registrar também. que ele foi... O pai dele foi um assassino. Ficou apenas poucos meses... Aliás, está no livro isso. Ficou poucos meses na prisão. Milton, você falou sobre a relação entre forma e conteúdo, tal como você a enxerga, dando importância grande para a forma. E, em seguida, você disse uma coisa que me parece muito explicativa também desses procedimentos formais que você usa no seu livro quando você alude justamente ao fato de que a vida que vocês levavam, a vida dessas pessoas na sua memória era uma vida muito fragmentada. uma das coisas que chamam atenção no livro é o fato de que a narrativa é fragmentada, mas ela não é só fragmentada no sentido temporal dessas idas e vindas que você faz, e também não é só fragmentada no sentido dessa sucessão de episódios breves, mas ela é fragmentada numa terceira dimensão que é a seguinte, essas pessoas nunca são exatamente descritas por esse narrador, nunca são exatamente apresentadas pelo narrador, não há nenhum momento na prosa em que se diga algo assim, esse cara, fulano de tal, tudo são pequenas pílulas, e as personagens vão sendo conhecidas na verdade por uma coleção de pedacinhos, quer dizer, a cada nova alusão na memória do narrador, aí você acrescenta uma nova informação sobre aquele mesmo cara, aquela pessoa, ah, então esse cara também faz isso, ah, então esse cara tinha a ver com isso, ah, então esse cara veio de tal lugar, ah, mas é sempre, não é nebuloso, mas é é truncado isso, não é? É, é porque, bom, é uma forma de você construir o personagem, ao invés de você dar tudo, falar muita coisa sobre ele ou ela de cara, você constrói, você faz um mosaico, e essa personagem ela vai se mostrando aos poucos, e vai se transformando também aos poucos. Vários personagens do primeiro volume reaparecem no segundo, e já também com outro, com outro perfil, já com uma outra, com outro modo de ser, elas vão mudando também, e isso também está muito presente no segundo, com os diários, sobretudo o diário de uma personagem feminina, que é muito arguta, ela observa muito os outros, na verdade, ela faz análise dos outros, e dela própria, ela observa os outros, ela não queria morar em uma comunidade, em uma república, ela achava que o quarto dela em uma pensão de uma alemã bastava, mas aí ela acaba indo morar nessa república de Vila Madalena. E isso, e aí ela acha, depois ela diz, não, o convívio com as pessoas foi importantíssimo para mim, porque eu pude observar os outros e pude ser observada também, embora isso possa criar um problema, que é o problema de você ser julgado pelos outros, não é? Às vezes, a gente não gosta de ser julgado, a gente não gosta de ser criticado. Quem mora sozinho não tem esse problema, não é? Mas também quem mora sozinho não entende muito a complexidade da vida dos outros, do outro, da diferença, não é? Então, eu optei por essa, como você falou, a conta gotas, foi essa, por pedacinhos, que é para, vamos dizer, também para ficar em sintonia com essa estrutura fragmentada, em que você não sabe, você vai sabendo aos poucos, você vai, que é muito machadiano também. O Machado de Assis, nos romances, nos grandes romances, ele conta aos poucos também, revela aos poucos. Ele, assaltos, que ele não fala, ele fala de outras coisas, aí, totalmente, digressões absurdas, que nada tem a ver com a narrativa. Aí, depois ele volta aos personagens. aí há mais um conflito. E aí ele vai mostrando, ele vai revelando como se olhasse para um volume, para um prisma e a luz fosse, a incidência da luz fosse, enfim, mudando a cor de cada rosto, de cada alma, na verdade, das pessoas. A pergunta que eu queria fazer tem a ver com você ter dito que o objeto por excelência da literatura para quem escreve é a memória. E eu tenho lido algumas coisas que falam sobre a elaboração e a memória e as coisas, como as coisas que acontecem na vida se transformam em memória. e eu queria saber se para você, enquanto alguém que tem a narrativa como trabalho, como exercício de trabalho, se o ato de narrar e o fato de escrever uma coisa, toda essa ligação que você tem com uma camada subjetiva que é pessoal de quem está escrevendo, se isso de alguma maneira ajuda a transformar as coisas que aconteceram em memória, esse distanciamento de tempo que você teve que tomar, enfim, tudo isso, se a memória é o objeto do trabalho ou se ele é o resultado do trabalho. Estou com essa pergunta. Essa memória nebulosa, vou usar uma palavra do Zé, ela é, vamos dizer, o que há de mais próximo da imaginação. Você consegue, você pode fazer essa experiência, todos podem fazer essa experiência, escrever sobre ontem, o que eu fiz ontem, em poucas linhas. Senta e escreve. Depois escreve o que você fez no mês passado. E depois você escreve o que você fez em 2012 ou 2013. Você já nem vai se lembrar. O que aconteceu em 2012? Vai procurar saber. Certo? Procurar saber já é um exercício da memória. E em 2012, você já não vai mais escrever com nenhuma, nenhuma lealdade em relação ao passado. no fundo, você vai inventar. A partir de algumas cenas, de alguns flashes, alguns lampejos que a tua memória tem de 2012, você vai construir, pela imaginação, uma ficção. Uma ficção. então, a memória, o distanciamento temporal é importante na medida em que ele aguça a tua imaginação. Ele faz da memória imaginação. Então, eu fui a Brasília, eu tinha medo de ir a Brasília para não quebrar esse encanto. Mas não adianta, não adiantou nada, porque em Brasília eu também, a minha memória dos anos 68, 70, continuou nebulosa. Mas aí, eu quis rever, eu quis rever o campus, eu quis rever a OCA, que era o alojamento, que sobrou ainda, ainda existe uma OCA lá, igualzinha como era, quase um museu hoje, onde era o alojamento dos estudantes. eu quis visitar esses lugares todos, o Paranoá, o Beirute, as cachoeiras. Aí, eu quis tudo, quis ir para todos os lugares onde eu tinha morado. E aí, sim, aí a memória parece, vamos dizer, uma coisa bandeiriana, do Manuel Bandeira, o alumbramento do Bandeira, que ele fala que a poesia surge numa espécie de alumbramento. É uma palavra linda, para falar dessa iluminação súbita da memória, de alguma coisa que surge sem que você espere. E é isso que a minha, vamos dizer, a revisitação de Brasília foi um pouco isso. Lugares que, naquela OCA, olhando para a OCA, eu via as pessoas que eu conhecia, me lembrei de pessoas que eu conheci, dos amigos que passaram por lá, do tumulto e do medo que foi uma das invasões, que eu nem sabia qual, mas eu sabia que foi uma das invasões. Então, você, quando revisita um lugar, você sente isso. E eu senti com uma força enorme, até mesmo o departamento de música da UNB. O Minhocão, que acho que estava ainda em construção, ainda está até hoje, não foi terminado, concluído, mas o Minhocão ainda era uma construção muito, muito parcial. ainda. Então, a memória é essa, vamos dizer, iluminação súbita. Isso é muito bom para quem escreve. Quando você não trabalha com isso, é mais... Agora, há outros escritores que preferem usar uma imaginação muito mais solta, que se aproxima muito da... vamos dizer, da fantasia, dos contos da Caroxinha, por exemplo, de uma fabulação, dos contos de um realismo fantástico, por exemplo, do realismo mágico, desculpe, do Garcia Marques, por exemplo. Quem leu O Sem Anos e Solidão ou algum conto do Garcia Marques vai ver que ali a imaginação solta e totalmente liberta é, vamos dizer, para ele é mais importante do que trabalhar com a memória, talvez, embora a memória sempre esteja presente. Eu queria fazer um comentário que eu acho bem importante, Milton, sobre a personagem do pai do Martim, Rodolfo, porque você agora há pouco falou que no segundo volume ou no terceiro vai aparecer, inclusive, a posição de alguém que você não disse exatamente quem é, que vai expressar, digamos, uma posição de desagrado em relação à Brasília, que não é uma, enfim, não será essa posição de encantamento, de entusiasmo que você acabou de expressar aqui, que tem a ver também com a história da sua geração. Então, eu queria fazer esse comentário. eu acho que a personagem do pai é uma personagem muito boa. A minha, na minha opinião, importa ou não importa, mas eu tive uma sensação, ela é profundamente desagradável, mas ela é fantástica literária e sociologicamente. E, na boca do pai, aparece já, logo no início, uma visão rancorosa e profundamente demeritória em relação ao projeto da cidade e à própria cidade. Se lembram lá, quem leu, o pai, quando vai para Brasília, vai morar na Asa Norte, já começa que ele já, enfim, já fica numa coisa toda acabrunhada e é uma frustração para ele, porque existe uma segmentação social da cidade que se expressa nessa ideia de que a Asa Sul, digamos, é mais nobre do que a Asa Norte. E há um momento, inclusive, em que textualmente ele fala para o Martim essa porcaria dessa cidade feita tudo de qualquer jeito, já está, olha aí, não tem nem dez anos, já está tudo caindo e tal. Quer dizer, além de toda a importância literária que tem essa figura, ela, para mim, ela ficou o tempo inteiro ecoando na leitura a posição daquelas figuras que a gente esquece disso. Eu acho que é importante você falar sobre isso. Brasília não foi um consenso. A construção de Brasília dividiu o país. Do lado dos contrários, havia figuras célebres. Uma delas foi o famoso Gustavo Corção. Esse cara parece um pouco, não é? E são exatamente esses indivíduos, porque o Fernando mencionou essa história de que alguém disse, não, porque a nossa vingança, quem foi que disse isso? Foi o Milton mesmo. é que esses caras moram dentro desses prédios, desses comunistas. Mas, quer dizer, no fundo, é como se tivesse uma dualidade nacional que continua se organizando entre aqueles que eram contra e os que eram a favor de Brasília. E, se você projetar essa simetria para o presente, a personagem do pai está no centro dessa dinâmica. Sim, porque tudo que é muito, vamos dizer, fundista artístico, estético, tudo que é muito inovador recebe uma reação forte. Do conservadorismo, Brasília era, vamos dizer, o problema de Brasília, a meu ver, foi revolucionário. Foi um projeto e Brasília, todos sabem, ela é estudada no mundo todo. No mundo todo. Todo mundo, no Oriente, no Ocidente, estudou Brasília. Os arquitetos todos, não há um único arquiteto, vamos dizer, que não seja Goiaba. não, porque tem, tudo Goiaba, tem escritor Goiaba, arquiteto Goiaba, tem. Mas os arquitetos, você conversa com um estudante de arquitetura de qualquer universidade, qualquer universidade italiana, esse cara conhece Brasília, o projeto de Brasília. Não só de Brasília, conhece os arquitetos brasileiros, conhece os projetos da Lina, Bobarra, conhece os projetos do Paulo, mas vi todos. Com certeza, não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu já vi isso, ouvi isso na França, ouvi isso em Portugal. Claro, por uma, por pessoas mais cultas, mais informadas, mais, não é? Então, agora, Brasília também desperta, não sei, um certo ódio, rancor, não sei, um ódio ideológico, que eu entendo, não é? Por isso que eu brinquei. Esses caras, eu falei, esses caras da extrema-direita que moram e trabalham sobre teto projetados por comunistas, devem pensar nisso todos os dias, não é possível. Não é possível. Eles vão rezar na catedral, foi o comunista que projetou aquilo. Se eles forem para a igrejinha, foi também um comunista. Não é incrível? É a vingança do comunismo. É, pela arquitetura, pelo gesto, pelo desenho, pelo desígnio. Entregaram, já é, deram um golpe, mataram, mas vocês vão passar a vida sonhando com essas formas e dormindo, trabalhando sobre o teto projetado por nós. A grande vingança, o fantasma, o fantasma. E não só do Lúcio e do Oscar Niemeyer, porque, vocês sabem, um grande poeta foi um grande calculista de Brasília. Está no meu livro. Eu fiz questão de marcar a posição, de colocar o Joaquim Cardoso. Eu disse, não, não é possível, porque o Joaquim Cardoso não pode ser esquecido. um poeta, um poeta de verdade, pernambucano, e um calculista extraordinário, que entendeu, ele disse que, para calcular as obras do Niemeyer, ele dizia que você tem que entender a poesia, o desenho do Niemeyer. Você tinha que conhecer o traçado poético do Niemeyer. E, olha, sem ele, porque foi difícil calcular aquilo, calcular a catedral, calcular as cúpulas, a cúpula invertida do Congresso, que causou polêmica, os engenheiros achavam que não ia dar certo aquilo. Não sei se vocês conhecem essa história da cúpula do Congresso, a cúpula invertida. Foi complicadíssimo aquilo. Inclusive, um grande calculista italiano, se não me engano, o Pierre-Louis de Nervi, ele disse que isso não vai dar certo. Não adianta que não vai dar certo, porque o cálculo de tração tem muito pouco cimento, não vai aguentar. Aí o Joaquim Cardoso calculou. e eu lembro que, na FAO, a gente comentava, os engenheiros da Politécnica, todos temíveis, claro, as pessoas de cálculo, estrutura, eles comentavam essa história da cúpula invertida, que é a Câmara dos Deputados, não é? Não. É? É. Câmara dos Deputados. porque é uma casca muito fina de concreto. Ali é muito, a malha de ferro é muito forte, é muito grande, grossa, muito grossa. e o Nerve perdeu a aposta. Todos perderam. Todos perderam. Então, o Joaquim Cardoso, o Lelé, sabe, são pessoas que não podem ser esquecidas. Vocês têm aqui um auditório com o nome dele, não é? Ou não? Tem que ter o nome, porque esse cara também foi genial. Não era só o Lúcio Costa, era uma equipe o Bernardo Saião. Gente, eram sonhadores, pessoas que conheciam o Brasil, que gostavam do Brasil, que tinham uma paixão pelo país, enfim, as pessoas que vinham dos anos 50, da Bossa Nova, da arte concreta, da poesia concreta, dos grandes romances, do grande sertão vereda, Brasília foi a culminação disso, de um movimento artístico, cultural, estético, que culminou com Brasília, no auge do mordenismo, de uma utopia, de uma utopia realizada. Eu acho que foi Brasília, eu acho que foi, como diz o personagem do segundo volume, foi a última utopia realizada. Foi Brasília. o último sonho que nós tivemos realizado antes do toque militar de recolher. de qualquer modo, eu defendo Brasília. Não tenho... Posso fazer críticas e tudo, mas eu acho... E o que ela significa hoje para as populações do centro, centro-oeste, é incrível. É incrível. O que se livrou Brasília para um projeto de integração. Há poucos amazonenses, quando eu cheguei em São Paulo, eu e um colega eram os únicos alunos da FAO, amazonenses da FAO. Tinha pouquíssimos paraenses. Brasília, você tem muita gente de todos os lugares. De todos os lugares. Por isso que eu não entendi o sotaque de Brasília, porque eu não tinha um sotaque. Era mineiro, goiano, nordestino, de vários estados. Um só o sotaque nordestino. Gaúcho, paranaense, acriano. Tenho amigos do Acre, até hoje, na minha sala, em Brasília. Tem uma coisa antropológica também da cidade. E das cidades satélites. Essa é uma crítica pertinente, eu acho. O Lúcio Costa não ter previsto a mão de obra que construiu Brasília, os candangos, onde eles iam morar. Ele até projetou. Tem um projeto periférico, mas era tanta gente, tanta gente, tanta miséria, na verdade, tanto desemprego, que não deu conta. Cidades satélites foram crescendo. Eu, por exemplo, vi a Ceilândia nascer. A Ceilândia, a mulher do Médici, ela detestava as favelas, porque tinha favelas no plano piloto. E ela, quando chegava de avião, ou saía, ela via as favelas perto do aeroporto e achava aquilo horrível. Tem que tirar aquilo, tirar aquela miséria do plano piloto, higienizar a cidade. E Ceilândia surgiu disso. Surgiu da transferência das seis, que tem uma sigla referente aos operários, para esse lugar do Cerrado, perto de Brasília. e foram cinco mil famílias em poucos dias. Foi uma loucura, Ceilândia. Eram barracos com lona, com plástico. Hoje é uma cidade com 500 mil habitantes. Mas Ceilândia foi um favelão. A mãe do personagem, do Lázaro, mora em Ceilândia, que é onde está a miséria, a mãe do Lázaro. E Ceilândia era isso, era gente de tudo que é lugar, gente pobre, do Vale do Jequintinhonha, do Norte de Minas, de Goiás. Então, o Lúcio Costa não previu, desculpe, esse êxodo. Mas quem podia prever também? Difícil prever. Porque isso houve no Brasil todo. A Zona Franca de Manaus. Nos anos 70, 80, chegaram centenas de milhares. Manaus passou de 300 mil habitantes, em 67. hoje tem mais de 2 milhões. Poderia ter havido um planejamento? Acho que sim. Mas você acha que, durante a ditadura, estava interessado em planejar alguma coisa? Ninguém planejou nada. Até hoje não se planeja nesse país. É difícil. A trilogia, porque os três volumes vão somar acho que mais de 800 páginas. Eu achava loucura publicar um livro no Brasil com 800 páginas. Isso. Aí eu comecei pelo fim, pelo terceiro, para não me perder muito, embora eu esteja meio perdido ainda. a gente sempre tem uma canção do quem se acha vive se perdendo. Você nunca se acha totalmente. Você se perde quando se acha também. Basta se achar para se perder de novo. Eu queria, do ponto de vista das primeiras leituras, uma leitura que foi importante para mim na minha vida de ginasiano em Manaus, foram os contos do Flaubert, que eu aprendi com a minha professora de francês quando eu tinha uns 14 anos ou 15 anos. E, muito tempo depois, esse livro foi importante até para eu escrever o Dois Irmãos, porque uma das personagens do Dois Irmãos é... A Domingas foi inspirada numa personagem de um conto maravilhoso chamado Coração Simples, que é um dos três contos. E, 30 anos depois, ou 35 anos depois, eu traduzi esses contos com um amigo meu, que é um professor da USP, grande especialista em Flaubert, o Samuel Titã, Júnior. E aí eu publiquei, a gente publicou uma nova edição, que é esse livrinho aqui, Quem Gosta de Literatura? Quem Gosta de Literatura? Uma edição linda. Esse papagaio aparece no conto Coração Simples e é um perroquê amazona. É um papagaio amazonense, vamos dizer assim. É um delírio que a personagem tem. A história, o primeiro conto é um conto que os arquitetos, todos vocês vão gostar, de todos, porque tem um... O Flauberti tem uma relação com a construção do espaço que é incrível. É um dos escritores realistas mais poderosos, certamente é o mais... É o que mais... É o mais enxuto, mais seco. Ele não tem... Imaginem um projeto modernista seco e sóbrio. Imaginem o Vachavik, por exemplo. Um projeto brutalista, sem adorno, sem... sem nenhum... sem nenhuma coisa desnecessária. O Flauberti é isso, ele escreveu textos sem nada desnecessário. Então, a construção do espaço na obra dele é incrível. É incrível. E aí vocês vão ter três contos em tempos diferentes. Um na Antiguidade, outro na Idade Média, e outro na Contemporaneidade do Flaubert, que é a França de 1850 ou 1860. Vou fazer um comentário final aqui, que eu acho que é importante para estimular a leitura desse livro. Além desse livro se passar em Brasília, enfim, além de todo o valor literário que ele tem, tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante e interessante. Na verdade, toda a paisagem afetiva do livro, não sei se você vai concordar comigo, ela é construída em cima de determinados elementos icônicos da cultura do moderno no Brasil. Então, por exemplo, antes dessa personagem mudar para Brasília, ele vive nos arredores do Parque do Ibirapuera. Os pais, ou melhor, os avós, vivem em Santos. E ele também perambula pela cidade, e o que ele vê na cidade, aquilo que ele menciona da cidade, também tem a ver com a arrumação da cidade, os canais, quer dizer, todas essas intervenções ordenadoras da paisagem que dizem respeito a um arco temporal, que é o arco das intervenções urbanas que vão culminar em Brasília. Quando a mãe dele diz para ele que não vai morar com ela, que ele vai para Brasília com o pai, ela vai para o interior de São Paulo, só que depois ela vai para as cidades históricas de Minas, que, como vocês sabem, também fazem parte da constelação imaginária dessa constituição da própria arquitetura moderna, segundo a narrativa clássica do Lúcio Costa. Esse cara está em Paris narrando tudo isso. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho importante, Milton, o seguinte. Tudo bem, você falou que você tem... Você morou em Brasília, tem algo de autobiográfico, algumas coisas, tem uma experiência que você viveu e que você relata. Independentemente de qualquer coisa, como é uma narrativa sobre a degradação da vida nacional, é a degradação de uma vida familiar, essa mãe que desaparece, essa ausência dessa mãe, a degradação da vida nacional, correndo em paralelo na vida do cara. Então, o fato de você ter situado isso em Brasília, e agora você veio aqui e disse, Brasília, para mim, foi a última grande utopia realizada. Quer dizer, mesmo que você não tivesse vivido em Brasília, você, Milton, Ratum, não tivesse vivido em Brasília, o fato desse livro, a escolha, é isso que eu quero dizer, a escolha de Brasília como lugar para esta narrativa, me parece absolutamente alegórica mesmo, acho que é uma escolha literária, independente até da sua biografia. Quer dizer, é em Brasília que essa história é narrada, como se fosse a degradação mesmo dessa utopia. Muitos leitores e críticos falam da, vamos dizer, da, da coincidência entre o romance e o momento presente, o momento que nós estamos vivendo. Só que, para ser honesto, eu não pensei nisso, porque eu comecei a esboçar esse livro, a projetar, vamos dizer assim, em 2008. Vocês lembram de 2008? Alguns eram crianças em 2008, não é? Mas, em 2008, o Brasil parecia outro país, era o auge do desenvolvimento brasileiro, das universidades que estavam sendo criadas, havia uma euforia, havia, vamos dizer, muita esperança, não é? Em 2008. E eu não tinha, nem eu, acho que ninguém fazia ideia do que ia acontecer, o que podia acontecer. infelizmente, houve uma, vamos dizer, uma coincidência entre a narrativa, que foi publicada em 2017, e o que vem acontecendo desde então. mas, mas aí o romance, ele criou uma, ele, ele, ele praticamente foi lido de outra forma também. Ele foi lido de outra forma, ele foi lido também como um espelho do que está acontecendo hoje. Mesmo que fosse um projeto involuntário, uma coisa involuntária, às vezes, o livro que você está escrevendo, ele dá um salvo, ele vai além do autor. Ele não obedece, vamos dizer, a cegueira histórica do autor, mas também ninguém é, ninguém é mago, né, para ficar pensando, daqui a 12 anos o Brasil vai ser de novo. Não, ninguém sabe o que vai acontecer. Aliás, a cada dia que passa, a cada vez, a gente não sabe. Hoje, aconteceu uma coisa, amanhã, se intercepte, soltar outras bombas, e certamente isso vai acontecer, quais serão as consequências de uma democracia frágil que é tutelada por generais? E, no fundo, é isso. Esse governo, ele é tutelado por generais. O que eu sei é que serão anos, no mínimo, turbulentos. E com muito sofrimento, que, aliás, já começou para muita gente, sobretudo, como sempre, para os mais pobres, para os índios, para as minorias, para grupos de homossexuais, LGBTs. Está sendo terrível. E isso daí não vai ser atenuado sem uma resistência, vamos dizer, diuturna da sociedade, ou, pelo menos, de setores mais progressistas e mais sensíveis da sociedade. da sociedade. E aí